isso aqui tem que limpar sempre com certeza a água onde fica aí, a quantidade de água a água não sai daqui isso aqui a água só deve vazar lá quando eu enche muito pode que ela vai transbordar não tem como sair fudido essa parte aqui é mais seca ela faz uma barriga no meio ela faz uma barriga no meio ela deve pingar no tatame e correr para o chão que droga essa porra é ela fazer a barriga no meio logo no meio não cai para o lado nenhum mas aí não tem calha tinha que ir para lá o ideal é botar um furo aqui no meio da calha é, aquilo que você falou não precisa ser de dois pode ser só um aqui no meio já está bom onde fica acumulada a água isso aqui não deixa nem a água evaporar não dá em conta não é, fiquei, pô, me surpreendeu isso aí porque vários dias de calor é, pô, a gente falou, não é calor mas a gente sobe aqui a gente vê que a água não está sendo evaporando ainda revestiram de fibra um pouquinho também é, pô, me surpreendeu isso aí